Eu quero ver a moreninha descendo, descendo E o euro via moreninha descendo Batendo, 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 com a puta batendo Elega me levou cobalho e funk Pra jogar da melhor forma O xixi te arrebenta No pique do Roça-Roça Pra mulher parar de glóçar Vai sentar Relaxa no meu pão, você tá passando Relaxa no meu pão, pô, é que vai Relaxa no meu pão, você tá passando Relaxa no meu pão, você tá passando Relaxa no meu pão, você tá passando Aê, que eu não sabia a verdade, hein? Aê, escondidão, meninas! Joga na frente, joga, 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 joga Eu quero ouvir a moreninha descendo, descendo Eu quero ouvir a moreninha descendo, descendo Vem mulher pro baile funk, pra jogar da melhor forma O gente que te arrebenta, no pique do roça-roça Vai mulher parar de graça, vai senta, relaxa no meu pau Você tá passando, vai senta, relaxa no meu pau Você tá passando, vai senta, relaxa no meu pau Você tá passando, vai senta, relaxa no meu pau Você tá passando, vai senta, relaxa no meu pau Você tá passando, vai Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado